Olha o caranguejo Palma, palma Ora pé, pé, pé Olha a roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Essa é a música do pato Cante comigo, vamos lá Lá vem o pato, pata aqui, pata colar Lá vem o pato, para ver o que que há Lá vem o pato, pata aqui, pata colar Lá vem o pato, para ver o que que há O pato, pateta, pintou o caneto Surrou a galinha, bateu numa regra Pulou no coleiro, no pé do cavalo Levou um coice, criou um galo Comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado, botou no papo Saiu no poço, quebrou a tigela Tanto fez o moço que foi pra panela Olá amiguinhos, esse é o rock da baratinha Cante comigo, vamos lá A barata diz que tem 100 saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura A barata diz que tem um sapato de filó É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Balanço e ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente Põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente Balanço e ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente Põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente Balanço e ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o bumbum para a frente, põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para a frente, balanço e ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo, isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão de queijo Bajam joaquim, bom, para ele a traba, o dentro são valiões Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo